O projeto do governador que autoriza a contratação temporária de professores no Estado teve o aval em segundo turno da Comissão de Administração Pública. A medida vale para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. O projeto viabiliza a contratação de professores por um prazo máximo de dois anos para escolas e universidades estaduais e autarquias, como a Fundação João Pinheiro. Na análise de segundo turno, a Comissão de Administração Pública fez outras mudanças, além daquelas já aprovadas pelo plenário na primeira votação. Havia uma possibilidade de praticamente acabar com a contratação de professor de apoio. Também uma possibilidade dos docentes da UENG e da Unimontes serem contratados com uma titulação menor do que a que de fato eles têm. O diretor de escola, quando contratado, não estava garantido a ele o seu mandato, ou seja, um ataque inclusive à gestão democrática. Então esses são alguns exemplos daquilo que nós buscamos resolver e o texto aprovado hoje, o parecer aprovado hoje, resolve todos esses problemas. O relatório do deputado Roberto Andrade ainda fez outras alterações, entre elas a que permite que os contratados atuem nas academias da Polícia Militar e dos Bombeiros, em vez do Colégio Tiradentes. E a substituição do processo simplificado por um modelo de contratação que tenha critérios mais transparentes. O projeto segue agora para a votação final no plenário. E a substituição do processo simplificado por um modelo de contratação.